Olha só, a arte de Trová é um texto pequeno em prosa que aparece no canconeiro da Biblioteca Nacional e diz que a cantiga de amor se define como eles falam na primeira estrofe. De que eles falam. E o que será que isso quer dizer? Bom, quer dizer que ele é um pronome masculino, certo? Então, temos que o eu lírico que se apresenta nesse tipo de cantiga é um eu lírico masculino. Vamos fazer a leitura aqui de uma primeira estrofe de uma cantiga de amor. Chama a cantiga de amor de refrão. Eu vou deixar também o link aqui para poder visualizar ela na sua forma, no seu formato original. Que é para a gente ver também que tem algumas cantigas que são mais fáceis de ler, outras que são mais difíceis. No caso dessa cantiga de amor, é uma cantiga difícil de ler no original porque, vamos lembrar, a gente está falando de uma literatura feita em um português bastante arcaico, que é aquele galego-português, na verdade, que ocorre ali pela aproximação da região da Galiza e de Portugal, certo? Então, vamos ver. Chama a cantiga de amor de refrão. Quantos o amor faz padecer penas que tenham padecido? Querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. E continua, e vamos ter a oportunidade de trabalhar cantigas inteiras, elas não são longas, mas vamos conferir o que está escrito na Archa de Trovada, que diz justamente que logo na primeira estrofe o trovador fala o assunto, acaba falando o que define a cantiga de amor. E olha só, se a gente prestar atenção nessa primeira estrofe, Quantos o amor faz padecer penas que tenham padecido? Querem morrer e não duvido que alegremente queiram morrer. Está falando de um amor que causa sofrimento, um amor que causa uma angústia, e por que será que esse amor causa essa angústia? E aí a gente continua nos versos que dizem o seguinte, Porém, enquanto vos puder ver, enquanto eu puder ver você vivendo assim, eu quero estar e esperar e esperar. Então, dá a entender já logo na primeira estrofe, que se trata de um amor não correspondido, De um amor que só olha, que só vê aquela pessoa distante, amada, certo? Então, essa é uma característica fundamental aí da cantiga de amor, que é confessar essa angústia. O eu lírico vai confessar a angústia da sua paixão por uma dama que parece indiferente, inacessível. E aí, então, uma expressão que acaba aparecendo bastante é a cuita de amor, certo? Que cuita é sofrimento, que é justamente o que é cantado, que é justamente o tema central. Então, o sofrimento que ele acaba confessando. E junto com tudo isso, com toda essa bagagem, toda essa questão aí, vem toda uma ideia de subserviência, dama, né? Então, de vassalagem amorosa, certo? Então, volta lá no vídeo de contexto histórico, se você não lembra bem qual que é essa questão aí da vassalagem, acaba sendo bastante importante, uma característica bastante importante dentro da cantiga de amor, certo? Só que a expressão desse amor e do sofrimento que esse amor causa não acontece de qualquer jeito também. Acaba obedecendo algumas regras do chamado amor cortês. Está aí uma expressão bastante importante também, né? Desse amor cortês. Vindo de Provença, né? Então, quando a moda literária vem de Provença e chega ali no território galego-português, e se não lembra disso, volta lá na aulinha de contexto histórico, certo? Mas, quando essa moda literária vem de Provença, algumas práticas dessa moda acabam ficando com bastante força no território, né? Outras com menos, certo? Mas essa noção aí do amor cortês acaba sendo uma noção bastante importante. Que consiste em quê? Consiste em mencionar, de forma comedida, o sentimento, certo? Então, é isso que o lírico vai estar fazendo. O lírico demonstra um sofrimento muito grande, certo? Só que tem que nem sempre ele deseja parar com isso. E acaba não desejando, muitas vezes, parar com isso, porque essa amada que ele coloca no texto seria tão esplêndida, tão magnífica, tão nossa, que valeria a pena sofrer por ela. Uma coisa bem masoquista mesmo, né? Então, ele nem sempre quer parar com essa conduta aí masoquista, certo? Porque ela é fenomenal, porque ela não anda, né? Ela desfila, ela é top. E, então, só restava sofrer, cara. Sofrer indefinidamente essa coita amorosa. Esse sofrimento amoroso, né? E é um sofrimento, assim, tão intenso e possessivo que, quando a gente pega pra ler os textos, né? Muitas vezes, a gente vai ver justamente que as estrofes, elas acabam girando em torno de um núcleo, né? Que esse núcleo é justamente esse sofrimento, certo? Como se nada mais, assim, importasse mesmo. A não ser esse sofrimento. E, quando ela começa a girar bastante em torno desse núcleo, muitas vezes a gente vai ter uma coisinha chamada estribilho. Estribilho ou refrão, certo? Esse estribilho ou refrão, né? Ele é justamente a repetição de um verso ou de mais versos em cada estrofe, certo? E seria justamente, assim, uma forma, até, né? De acabar representando essa ideia fixa aí que é angustia, né? É angustiante e que não se resolve. E aí tem uma coisinha, né? Mas um detalhe bastante importante em relação às cantigas, né? As cantigas de amor, principalmente, que é assim. Quando você tem, então, uma cantiga com estribilho, com refrão, a gente vai estar chamando ela de cantiga de refrão. Isso. E uma cantiga sem estribilho, sem refrão, uma cantiga de maestria, né? A cantiga com estribilho, ela acaba sendo bastante comum na poesia popular, de maneira geral. E a cantiga sem estribilho, né? Ela é chamada de cantiga de maestria porque ela acaba sendo considerada como uma cantiga que tem um esquema estrófico, né? Um esquema de estrofe mais complexo. E já que o estribilho, o refrão, muitas vezes ele é visto como um facilitador, né? Como uma coisa que ajuda ali no desenvolvimento do tema. Então, retomando aqui o que a gente viu até agora, uma cantiga com estribilho, uma cantiga de refrão, uma cantiga sem estribilho, uma cantiga de maestria. A cantiga de amor, ela tem um eu lírico masculino. Ela trata, né? O tema do qual ela trata é um sofrimento amoroso intenso por um amor que não é realizável, certo? Então, essa coita de amor. E ela acaba retratando bastante também essa noção da vassalagem amorosa. Essa noção aí da subserviência do eu lírico que teria uma inferioridade, seria inferior socialmente, né? Inferior até espiritualmente, do que a amada. E aí ele necessita aí obedecer as regras do amor cortês, certo? Que vem como influência de provência, né? Também como uma convenção social, certo? Que é justamente poder falar do sentimento de forma comedida, né? Seria um pouco essa ideia aí. Com mesura. Palavra é bastante importante, então. E, assim, o sofrimento aparece de forma bastante acentuada, né? De forma bastante, bastante acentuada. Mas sempre que fosse referir esse sentimento à dama ou se referia à amada, isso obedeceria, então, as regras do amor cortês. Certo? Belezinha até aqui. Belezinha até aqui.